Oi gente, tudo bom? Aqui quem tá falando é Stephanie E hoje aqui eu estou na minha loja pra dizer que você pode vir aqui tomar um café com mosco E aqui tem vários tipos de parafuso Além de parafuso, também temos vários tipos de pincéis Temos também vários rolamentos, temos lixas, temos rondonas Então venha e já garante a sua Eu sou o ídolo da Parafusicia Temos rolamento para skate Conceito aqui com o Géritor da Parafusicia Ficou famoso agora, uma mega loja Parabéns pela inauguração O que você tem preparado para o cliente riostrense? Estamos aqui em Rio das Ostras Na Rua Paraná, número 84 Atrás do Coga Uma referência excelente pra você Aqui é o Hotel Vila Arenas Estamos aqui para bem lhe atender Temos aqui parafusos Temos aqui rolamentos, rodanas Correia para motores Uma variedade enorme de estoque Uma mega loja, tudo limpinho Com qualidade, tudo arrumadinho Olha, vocês estão de parabéns Eu sou o Luiz do Free Magazine E como eu chamo o cliente? Vem pra cá! Vem pra cá! Parafuso e sinha! Vem pra cá! 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 Vem pra cá!